Mas depois fazemos a divulgação, talvez depois... Pronto, eu ofertei-me de fazer a divulgação e pus até que, como a autora tinha achado por bem não se gravar, que as pessoas assistissem, porque muitas vezes há pessoas, desculpem só estas palavras iniciais, mas eu não faço perder mais tempo, é só para dizer que há pessoas às vezes que me dizem assim, ah, não tive tempo, não pôde, não sei o quê, já sabe como é que é hoje em dia, não é um certo lexismo, e então as pessoas dizem, ah, depois vejo o vídeo, mas isso não é atividade associativa nenhuma, não é? Ora bem, de qualquer maneira, ah, já está a gravar, olha, fica aqui uma pequena crítica pronto, não há problema. Boa tarde. Boa tarde. A nossa conferencista vai começar, oh Catarina, eu fazia uma breve apresentação, normalmente é o que faço, certo? Ok, com certeza, com certeza, professora Vítor. Álvaro, vou começar então a ler alguma coisa do que a Catarina nos mandou. Portanto, esta conferência da professora Catarina Casanova, que obteve o seu doutoramento em Antropologia, na Especialidade de Antropologia Biológica, pela Universidade de Cambridge, e é atualmente professora associada do ISCSP, da Universidade de Lisboa, e as suas áreas de pesquisa são em Comportamento e Conservação de Primatas e Antropologia do Ambiente, Interface Humanos e Não Humanos e Antropologia Multiespécies. Foi responsável ou corresponsável por vários projetos de investigação e desenvolvimento financiados em contexto competitivo e publicou mais de 50 trabalhos, artigos e capítulos de livros, entre os quais dois livros. É investigadora do Centro de Investigação em Antropologia e Saúde na Universidade de Coimbra. A palestra que ela nos vai apresentar, e que muito agradecemos à SPAI, é intitulada Antropologia Multiespécies, breves perspectivas teóricas, desde o antropocentrismo à aceitação da subjetividade não humana. E o resumo, muito breve, para não tirar tempo, é o seguinte. A presente comunicação visa, ainda que de forma resumida, refletir sobre as origens teóricas e sobre o desenvolvimento da antropologia multiespécies. A nossa breve viagem tem como ponto de partida o paradigma do excepcionalismo humano e o olhar antropocêntrico sobre a relação entre o ser humano e a restante natureza. Este olhar, tendo constituído o paradigma central das origens da disciplina antropológica, é o resultado de formas de olhar e interpretar o mundo e a diversidade nele contida, profundamente ocidentais. Nele assentam dualismos tradicionais, como natureza-cultura, que justificaram o tratamento distinto do outro, não ocidental. Por sua vez, o fim deste paradigma surgiu como resultado da emergência de questões da modernidade, especificamente a mediatização das questões ambientais. Neste contexto, surgiu uma nova área de pesquisa, a Human Animal Studies, assim cunhada por de melo, não obstante outras designações utilizadas por diferentes áreas de pesquisa, por exemplo, antrozologia. Nesta nova área de investigação, as relações com os outros animais são vistas como co-construídas, interdependentes e relacionais, assim como os próprios ecossistemas. Portanto, agradecendo muito à Catarina Casanova a colaboração que nos vem dar, preciosa, eu vou fechar o meu microfone e pedir a todas as pessoas que sejam presentes para fechar o microfone. Esta conferência está a ser gravada, mas não vai ser divulgada, a não ser quando a autora, mais tarde, nos dê o seu assentimento. Muito obrigado. Boa tarde, muito obrigada, professor Vítor. Eu, antes de mais, quero-lhe agradecer o convite e também à SPAI, da qual faço parte já há algum tempo. Sou só aqui de partilhar a tela. Este lado é mais fácil. Desculpem lá. Pronto, eu, o professor Vítor já apresentou o título da minha apresentação, da minha comunicação de hoje e de facto o que eu vou tentar fazer hoje é talvez muito ambicioso, porque é tentar, enfim, percorrer este caminho, esta viagem da antropologia, desde as suas origens até aos dias de hoje e como é que ela se vai posicionando, digamos, em termos de paradigmas e da forma de olhar para o outro, em termos de alteridade, também como é que esta alteridade, digamos, vai evoluindo. E isto não me está a obtecer, desculpem lá, aqui os comandos. Bom, dizia eu então que eu dividi esta apresentação em três, em quatro partes, portanto, com exceção desta introdução, de facto o meu objetivo aqui é falar um pouco então da emergência da antropologia enquanto ciência e desse ponto de vista a antropologia em Portugal não foi exceção relativamente aos outros espaços do mundo, onde começou por ser, digamos, uma antropologia física. É assim que se começa a desenvolver a disciplina, não é obviamente sobre isso que eu me quero regrossar, nem sequer sobre a mudança, digamos assim, de paradigma dentro da antropologia física na década de 50 do século passado, que vai depois dar origem à antropologia biológica e que representa, de facto, um paradigma radicalmente diferente. Eu aqui, quando falar de antropologia, de facto, falo daquilo que se denominava, enfim, ainda antes do 25 de Abril, da etnologia e, portanto, aquilo que corresponde nas palavras de Pereira ao que poderíamos chamar de antropologia cultural. A antropologia, como sabem, percorreu diferentes caminhos, diferentes trajetórias, desde a antropologia cultural dos Estados Unidos, que vemos aqui, que dá os seus primeiros passos com a Louise Henry Morgan, mais tarde com o Franz Boas, a Escola do Particularismo Histórico e uma série de discípulos, digamos assim, do Boas, a Mide, a Ruth Benedict, o Alfred Grober, enfim, muitos outros. De acordo com o Moro, provavelmente o Boas é o autor que mais iniciou a antropologia norte-americana na primeira metade do século passado e Erickson e Murphy chegam a dizer que os quatro campos da antropologia norte-americana, os conhecidos four fields, são, inclusive, também o Moro o afirma, são não só, mas também um reflexo parcial dos interesses, digamos, muito abrangentes do Franz Boas e que não acompanharam a antropologia na Europa e que provavelmente também são responsáveis pelo facto da antropologia nos Estados Unidos ter mais visibilidade do que tem na Europa. Do ponto de vista da escola da antropologia social britânica, ela tem as suas raízes nos trabalhos de Taylor, que foi o primeiro professor de antropologia em Oxford, mas de facto esta escola atinge uma projeção considerável, é com a corrente estrutural funcionalista do Radcliffe Brown, há depois também uma série de discípulos do Radcliffe Brown, o Evans Richard, o Meyerfortz, o Gluckman, basicamente estes autores olhavam, por exemplo, para o parentesco, para a lei, para a política como instituições fundamentais das sociedades tradicionais e nesta escola, obviamente, que é impossível também não referir o funcionalismo do Malinowski. Apesar destas duas, digamos, vertentes, destas duas correntes, Erickson e Murphy, por exemplo, defendem que há, ou foi havendo ao longo do tempo, correndo pontos, digamos assim, que se estabeleceram entre estas duas escolas e eles dão o exemplo do Evans Richard como um autor que tentou construir uma ligação, portanto, sendo da escola social britânica, como um autor que tentou construir uma ligação, de facto, com os antropólogos norte-americanos ao reconhecer a importância da perspectiva histórica. No caso da escola francesa, ela foi obviamente profundamente marcada por nomes que nós já conhecemos, o Emile Durkheim, o Marcel Mousse, mais tarde o Claude Lévis-Trousse e o estruturalismo, que assentava muito também na lógica, digamos, assentava muito na ideia de que a lógica era uma característica universal e que estava assento em dualidades ou em oposições binárias. Isto é provavelmente alguma, provavelmente é fruto da influência do Claude Lévis-Trousse relativamente aos linguistas estruturais da Escola de Praga, mas de facto ele olhava muito para esta questão da dualidade e aliás olha para a questão da oposição, natureza, cultura, vida, morte, enfim, uma série de dualismos. Mas voltando às origens da disciplina, portanto, em pleno século XIX, a antropologia aparece indubitavelmente ligada ao colonialismo e muitas vezes de uma forma implicada, profundamente implicada. E Portugal também não foi exceção a essa regra, os trabalhos do nosso colega, o Rui Pereira, o Rui Mateus Pereira, são um exemplo claro disso. Ele fala aqui apenas do colonialismo por causa da questão da alteridade, da oposição do eu outro, dos dualismos que nessa altura se estabelecem entre aquilo a que se chamavam selvagens nessa altura, não é, e os colonizadores que, enfim, esta alteridade transporta-se depois mais tarde também e surge, emerge ela, nem é mais tarde, é nesta altura relativamente a humanos e não humanos. Devido à própria natureza e origem da antropologia, a alteridade é de facto uma questão central e permite aos antropólogos uma compreensão do outro. É também por isso que a antropologia contemporânea tem responsabilidade e obrigação de estar na vanguarda da descolonização do pensamento. O crescimento da antropologia não acompanhou apenas esta expansão colonial, mas também um longo período de expansão industrial, de expansão científica e tecnológica, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, e isto deu força ao chamado paradigma do excepcionalismo humano, que de acordo com o De Collar e o Palson, teve as suas raízes no Renascimento. Ou seja, é no Renascimento que nascem as raízes deste paradigma e que é balizado por filósofos, economistas, enfim, uma série de autores. Por exemplo, o René Descartes é apontado como um dos autores que baliza este paradigma do excepcionalismo humano. E portanto para estes autores, para o De Collar e para o Palson, na antropologia este paradigma do excepcionalismo humano está intrinsecamente ligado então à alteridade e à comparação do eu e do outro, e a ideologia colonial defendia que o outro era, digamos, um selvagem, primitivo, não é? Era o termo utilizado, que precisava de ser civilizado, e o eu, neste caso os europeus, tinham então essa missão, digamos assim, civilizadora. E esta diferença obviamente permitia o quê? Permitia um tratamento desigual do outro pelas potências colonizadoras. O outro era como se o outro ainda pertencesse àquilo que se chamava natureza, ou seja, ainda estava mais próximo dos não humanos e portanto a precisar de ser domado e civilizado. Ora, esta dualidade e alteridade estão profundamente ligadas ao próprio desenvolvimento da antropologia, assente nesta oposição de natureza-cultura e que se inicia com a famosa distinção nurture-nature, que todos já com certeza ouviram falar. Portanto, a antropologia como ciência nasce em primeiro lugar no chamado mundo ocidental, para utilizar a expressão do Paulson e do Decolat, aliás à semelhança das restantes ciências, e por isso o quadro de referência da antropologia é um reflexo disso mesmo, ou seja, do seu lugar de origem dos respectivos contextos históricos, políticos, filosóficos, entre outros. Também como reação à explosão do positivismo. Há um reforço deste paradigma do excepcionalismo humano e a antropologia e outras ciências sociais, inclusive, acabam por cair naquilo a que muitos autores chamam de imperialismo cultural, ou reducionismo, ou seja, como resposta ao reducionismo geográfico e biológico, cai-se no reducionismo cultural. Este reducionismo foi responsável pela colocação de uma venda, para usar a expressão do, a famosa expressão do Canton e do Dunlop, por uma venda que impediu estas ciências de acompanharem, no devido tempo, na devida altura, muitos dos problemas da modernidade, como foi o caso das questões ambientais. Portanto, as ciências sociais entram tarde nestas questões, a sociedade civil entra bastante mais cedo nelas, e outras ciências, naturalmente. Mas o paradigma do excepcionalismo humano foi então sendo fortalecido com estes avanços tecnológicos, com estes avanços científicos e, portanto, então como reação ao positivismo. Claro que esta defesa de pressupostos irrealistas e cientificamente desatualizados, foi também alimentada por um certo otimismo exagerado que emerge com o pós-guerra, com a pós-segunda guerra mundial, e este, digamos, paradigma assentava num conjunto de primados. Sendo eles, em primeiro lugar, os seres humanos eram únicos, eram os únicos que possuíam cultura, eram os únicos com uma herança cultural acumulada, distinta da herança genética, das espécies animais, pelo que não se admitia sequer um contínuo entre a espécie humana e os restantes animais. Aliás, o ser humano nem sequer era considerado animal, e não é por muitos ainda considerado como um animal. A esse propósito, os trabalhos do Edmund Littes sobre os países que vivem, e que já são trabalhos, enfim, datados, mas sobre os países que vivem em culturas debaixo da influência do paradigma judaico-cristão, são muito reveladores e continuam a ser muito atuais em alguns aspectos, nos dias de hoje. Uma segunda premissa em que assenta este paradigma é que só os fatores sociais e culturais é que determinam, é que determinavam as ações humanas, ou seja, a cultura apresentava para já uma diversidade infinita e mudava muito mais rapidamente que os traços culturais. Depois, um terceiro primado é que as diferenças humanas eram exclusivamente produto do social e, portanto, os aspectos desvantajosos acabariam por ser eliminados. A Luisa Schmidt também escreve muito sobre este paradigma, mas isto significa que os ambientes sociais e culturais eram aqueles que interessavam para os contextos das ações humanas e o ambiente e as restantes espécies eram, de facto, irrelevantes. Aliás, as restantes espécies só interessavam do ponto de vista instrumental, na medida em que, enfim, eram importantes para a espécie escolhida, que era a espécie humana. E depois um quarto primado que defendia que a acumulação cultural levaria a um progresso tecnológico e social sem limites e que isso iria resolver todos os problemas sociais. E, portanto, o paradigma, como eu digo, do excepcionalismo humano é baseado não apenas numa visão antropocêntrica, mas também etnocêntrica do mundo, que projetava a natureza e a cultura como esferas separadas, como mundos, digamos, à parte. E esta visão é, de facto, comum, mas é comum, como nos mostram Tecola e Palson, no mundo ocidental. O olhar antropocêntrico sobre a relação entre o ser humano e a restante natureza está na origem da antropologia e foi o resultado de formas de olhar e de interpretar o mundo e a diversidade, digamos, nele contida, profundamente ocidentais e, portanto, que os antropólogos erradamente generalizaram para o resto do mundo. E a esse propósito os trabalhos, como digo, do Decolá são muito reveladores. Portanto, para terminar esta questão do paradigma do excepcionalismo humano, o preconceito do antropocêntrismo tem, de facto, as suas raízes também nesta visão hegemónica do paradigma do excepcionalismo humano. No que diz respeito, então, ao novo paradigma, com o aparecimento, obviamente, dos problemas ambientais, sobretudo na década de 60 do século passado, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, instalou-se alguma desconfiança e preocupação que atingiu estes primatos que constituíam o paradigma do excepcionalismo humano. Sobretudo naquilo que diz respeito à interdependência da espécie humana face às leis ecológicas do planeta e à importância apenas dos contextos sociais e culturais. Este paradigma foi-se esboruando, digamos assim, também com descobertas da ciência, ou seja, desde a primatologia até aos estudos da etnologia, etnologia cognitiva, psicologia, neurobiologia, neurofisiologia, tudo descobertas que foram feitas, sendo feitas a partir da década de 60 do século passado. A declaração de Cambridge sobre a consciência dos não-humanos, que é uma coisa que já é de 2012, apenas vem confirmar aquilo que estas áreas científicas já vinham a denunciar, como digo, desde o século passado. Claro que do ponto de vista societal, esta mudança de paradigma foi muito clara, com focos de interesse da sociedade civil diretamente apontados para as questões ambientais, que iam desde a luta contra os perigos do nuclear, até à proteção de habitats e de espécies em extinção, até aos não-humanos que partilhavam os seus quotidianos diários com os seres humanos, portanto, desde explorações agropecuárias, animais de companhia, animais de laboratório, enfim. Portanto, tal como a sociologia, a antropologia foi arrastada para estes assuntos por via da própria etnografia e dos estudos de campo. Houve de facto uma altura em que era comum as ciências sociais negligenciarem a dependência dos ecossistemas por parte das comunidades humanas e negligenciarem inclusive as leis de outras ciências, como se estivessem fechadas para a ciência e viviam elas próprias nas suas próprias produções, ignorou-se a teoria da entropia, ignorou-se a lei da conservação energética, enfim, entre muitos outros aspectos, como se no fundo a condição humana não fosse afetada por outras leis que não as leis sociais, não é? E nós hoje estamos a pagar caro essa visão, digamos, antropocêntrica. Portanto, o fim, quer pelo desajuste, quer pelas suas limitações deste paradigma, vai dar então lugar a uma antropologia mais inclusiva e mais ecocêntrica e não tanto antropocêntrica. Este paradigma pós-humano, que também é apelidado por alguns autores de paradigma ecológico, o novo paradigma ecológico, passou então a incorporar conhecimentos e dados de outras ciências que também refletiam as preocupações da sociedade civil, que estava organizada naturalmente em movimentos sociais, em organizações não-governamentais, enfim, outro tipo, digamos, de ferramentas organizativas. Este novo paradigma é composto também por premissas que, não negando, obviamente, a importância do ser humano, coloca a espécie humana num espaço particular, num contexto ecológico, digamos assim, ocupando ecossistemas que ele molda, mas que também influenciam as sociedades humanas num processo de co-influência e de co-construção. E, portanto, o ser humano passa a ser visto num determinado contexto histórico, político, económico, o capitalocêneo. Nós depois poderemos aqui, se tivermos tempo, falar um bocadinho desta distinção e porquê a utilização destes dois conceitos, mas, de facto, do ponto de vista antropológico, porque temos que ter em conta não só a história do colonialismo, do imperialismo, as questões do racismo. Faz mais sentido utilizar o termo capitalocêneo do que o termo antropocêneo, embora este último seja, como digo, mais popular até fora da ciência. Portanto, a vida humana, bem como as suas atividades, passam então a estar enquadradas nas leis ecológicas. Quais é que são então as premissas deste novo paradigma? Embora a espécie humana, obviamente, tenha características excepcionais, a verdade é que o ser humano é uma entre muitas outras espécies do planeta e todas as espécies estão envolvidas num ecossistema global que atua e age de forma interdependente. Um segundo pressuposto é que as ações humanas são influenciadas por variáveis culturais e sociais, mas também por intrincadas relações de causa e efeito e feedback, inclusive muitas vezes com o efeito boomerang da natureza. Isto significa que as ações humanas têm muitas vezes consequências impermeditadas naquilo a que nós chamamos o meio ambiente e que por sua vez se refletem na própria espécie humana e nas comunidades humanas. Um terceiro pressuposto que afirma que os seres humanos vivem e estão dependentes do ambiente biofísico limitado, que provoca fortes restrições e constrangimentos físicos e biológicos à espécie humana e finalmente, não obstante a criatividade humana e as suas potencialidades que até podem extrapolar, digamos assim, os limites do planeta, a verdade é que as leis ecológicas têm que ser contempladas. E portanto, com este novo paradigma, a antropologia e outras ciências sociais começaram então a sair do tal imperialismo cultural e começam a debruçar-se sobre as preocupações das comunidades que elas próprias estudaram. A antropologia multiespécie é uma área que surge neste contexto e que engloba um campo mais vasto que são os chamados Human Animal Studies, como o professor Vitor referiu no início. Há obviamente outras designações, já falámos aqui da antropologia, da zooantropologia, mas de facto Human Animal Studies é a designação cunhada pelo campo da antropologia cultural a esta nova antropologia para além do humano. Esta área disciplinar não está teoricamente ligada à antropologia biológica, embora ela possa beneficiar dos conhecimentos da primatologia, tal como beneficia da etologia cognitiva, da neurofisiologia, etc. De facto, estamos a falar de os Human Animal Studies, estão sempre ancorados numa perspectiva social e cultural. E isso também explica que a grande maioria das publicações desta área, não só no início, mas também agora, sejam publicadas em journals que têm a ver com as questões sociais e culturais. Só para vos dar um exemplo, um dos primeiros dossiês que surge ainda sob o nome de etnografia multiespécies, que já é um nome que terá caído em desuso de acordo com alguns antropólogos que trabalham nesta área, os primeiros dossiês foram publicados na Cultural Anthropology. Portanto, não estamos a falar de antropologia biológica de todo. Nesta antropologia, para além do humano, os outros animais são vistos nas suas relações com os seres humanos, mas estas relações são, como digo, co-construídas, são interdependentes e são relacionais. E portanto, isto aplica-se não apenas à fauna, que é do que estamos a falar, não é? Dos outros animais, mas também à flora, ou seja, a relação do ser humano com os restantes elementos dos ecossistemas, ecossistemas esses dos quais o ser humano faz parte. Finalmente, tenho aqui um problema técnico aqui com as… pronto. Finalmente, para falar do último ponto desta apresentação, obviamente que a visão, as visões científicas mais conservadoras sempre afirmaram que a ausência de linguagem confinava, digamos, os restantes animais apenas a comportamentos que estavam inscritos geneticamente e portanto que se limitavam a ser desempenhados, obtecendo uma ordem previamente terminada, uma espécie de código. Howell, aliás, chama a atenção para o facto da visão tradicional decartesiana ser aquela que separa os animais do ser humano e portanto a capacidade humana de raciocinar, isto assumindo na altura que os outros seres não tinham capacidade de raciocinar, que é uma coisa que nós já sabemos que não é assim. Mas portanto, o dizia eu, os não-humanos eram vistos nesta perspectiva mais tradicionais enquanto seres sem agência e portanto isto era um dogma incontornável e inatacável. Esta realidade obviamente serviu muito os propósitos da antropologia até recentemente, afinal como nós já vimos é uma ciência que tem raízes antropocêntricas e construiu-se sob a plataforma, digamos, de uma linguagem que não deixa de ser ela também antropocêntrica. Ditava-se um mundo visto numa perspectiva exclusivamente humana, levando à representação, enfim, animais que poderiam ser metafóricos, alegóricos, simbólicos, mas sempre para explorar temas antropocêntricos. E a base de toda a marginalização podemos dizer, inclusive, é dos grupos étnicos, da questão do género, da questão da sexualidade, da questão do especismo, que é aquela que eu estou a falar aqui, portanto do antropocentrismo, entre outras variáveis, tem origem numa subjetividade normativa exclusiva que endossa uma definição universal de sujeito, de ser humano, que ocupa o centro. E portanto, na verdade, esta desumanização pelo outro humano relativamente ao outro animal foi aquilo que tornou moralmente permissível e eticamente possível a opressão e o domínio, digamos assim, dos outros. E portanto é uma extensão de uma visão, se quiserem, para voltar ao início desta apresentação, de uma visão colonial relativamente ao outro ser humano. E que se estende, neste caso, aos outros animais como uma última fronteira, digamos assim. Como afirma Sheber Borky, a extensão do pós-humanismo veio questionar, de facto, esta posição do ser humano no centro do universo e busca destronar o homo sapiens sapiens de qualquer posição particularmente privilegiada em relação a questões de significado, informação e cognição. A agência animal também pode ser vista, através da necessidade que todos os seres têm de interagir com o seu ambiente e, portanto, de forma a sobreviverem e se reproduzirem. Neste caso, a agência seria uma característica adaptativa central da vida animal. Nesta linha, Spinka propõe quatro níveis de agência. Eu não vou aqui desenvolver nenhum deles, não temos tempo para isso, mas depois poderemos falar se houver dúvidas relativamente a isto e discutir isto. A agência, a primeira agência que é passiva reativa, a agência orientada para a ação, agência de construção de competências e, finalmente, a agência aspiracional. Como eu disse, progressos recentes na área da neurobiologia afetiva mostram que, pelo menos no caso dos mamíferos, cada nível de agência é perfeitamente sustentado por um diferente tipo de funcionamento afetivo. Isto significa que há níveis de agências específicas que podem ser ligadas a diferentes graus de consciência, como, aliás, é definido em algumas recentes teorias da individualidade. E, portanto, a antropologia, para além do humano, olha para os outros animais do ponto de vista do conteúdo, da temática, do objeto de conhecimento, mas também do ponto de vista das abordagens teóricas e metodológicas. Autores como Derriba, como Baudrillot, argumentam que, por exemplo, na ficção o ato de representar animais leva ao fim da subjetividade animal, algo que Kahneman também afirma, porque falamos de uma existência que se recusa a ser conceptualizada. Como devem, então, os antropólogos falar pelos restantes animais? Isto porque os antropólogos sempre deram voz àqueles que não tinham voz. Como refere Hitler, ao pensarmos num animal, construímos este animal na nossa consciência e isso reflete-se à volta de nós próprios e da nossa própria existência. E, portanto, as nossas representações sobre os animais são baseadas numa ligação análoga entre o ser humano e estes, neste caso os animais. Entre os mais interessantes trabalhos sobre agência e subjetividade não humana, destacam-se, por exemplo, os estudos de Hoffman e colaboradores sobre a agência em macacos rezos, ou os trabalhos de Pepperberg com papagaios cinzentos do Gabão, que exploram a emergência de subjetividades entre diferentes indivíduos à volta de classificações de alimentos, classificações de cores, classificações de formas. Portanto, tudo isto está, como digo, publicado já desde o final do século passado. Estes trabalhos, por exemplo, com os papagaios são do final da década de 90. Este novo paradigma de uma antropologia para além do humano, neste novo paradigma os seres humanos, conjuntamente com os restantes animais, são vistos como pertencentes a ecologias múltiplas, que estão em constante fluxo e mutação ao longo dos séculos, onde animais não humanos passaram de criaturas vistas como totalmente desconectadas e distintas dos seres humanos para instigadores das nossas próprias reflexões políticas, éticas e ontológicas. Humanos e não humanos habitam o mesmo mundo partilhando percepções sensoriais e há, portanto, uma proximidade ontológica entre todos os seres vivos, e estamos aqui a falar também dos humanos, e esse é o ponto de partida fundamental neste novo paradigma, para ver a semelhança entre diferentes espécies e, portanto, o fundamento da conexão e da comunicação. Aliás, há até autores mais avant-garde, digamos assim, dentro deste novo paradigma, como é o caso do Hermann ou do Koji, que afirmam que é irrelevante que nesta interação entre humanos e não humanos, que esta interação significa o mesmo para ambas as espécies. Porquê? Porque eles dizem que a força motriz, digamos, do pensamento pós-humanista atual sobre interconvenitividade é a mudança do pensamento racional para aceitar, neste caso, a perceção e a experiência corporal como ponto de partida válido para a reprodução de conhecimento. E neste caso, para estes autores, a medida humana deixa de ser assim um padrão aceito para verificar o estado de espírito de um não humano. Terminando então a minha apresentação, que já vai longa, e foi talvez demasiado ambiciosa por querer percorrer todo este caminho, digamos assim, mas em linha com a declaração de Cambridge, os não humanos são seres conscientes, que formam a sua própria perceção em relação aos mundos da vida em que existem e de acordo com os quais agem em relação à sua espécie e outras espécies. A profunda transformação que nós temos assistido na investigação social deu lugar a indivíduos que anteriormente então eram vistos como objetos passivos e subjugados e que passaram a sujeitos ativos. Eu chamo a atenção só para o trabalho do Valden com cães, onde os cães acabam por ser atores fundamentais, determinantes, entre encontros que se dão entre grupos étnicos no estado da Rondónia, antes e depois da chegada dos europeus, dos colonizadores, e portanto isto é um exemplo típico de um destes trabalhos, é um estudo de 2017. Este paradigma, novo paradigma, deve muito também inicialmente aos estudos feministas e aos chamados estudos radicais. Não obstante este desequilíbrio de poder, os animais não são meros objetos, mas agentes, que moldam o nosso mundo material e os nossos encontros e influenciam a nossa forma de pensar o mundo e de pensarmos sobre nós próprios. E portanto a vida humana, na modernidade, sobretudo naquilo que se chama o norte global, foi e é moldada pela sensiência, autonomia e fisicalidade de várias espécies. Portanto, face aos avanços destas áreas científicas que eu já mencionei aqui, estas questões deixaram de ser controversas para a maior parte dos antropólogos, pelo menos aqueles que têm as suas leituras devidamente atualizadas nesta área. E termino por agora, eu queria agradecer mais uma vez ao professor Vítor Oliveira Jorge e à Separo por este convite. Muito obrigada e deixo-vos aqui esta frase que é uma provocação de um filósofo a propósito destas questões, mas que diz, é por isso que os filósofos continuam a negar que os papagais podem falar, é claro, porque um filósofo gosta de manter o controle da conversa. Isto era apenas uma provocação. Muito obrigada e estou a vosso dispor para o caso de existirem comentários ou dúvidas ou objeções. Muito obrigada. Eu ia pedir precisamente para conseguir chegar aqui ao meu microfone, ia pedir para fazer aquilo que já fez que foi sair da tela plena. Portanto, perguntava aos presentes, não são muitos mas são bons com certeza, quem é que deseja pôr questões à professora Catarina? Olá, boa tarde. Boa tarde, Catarina. Muito obrigada pela sua apresentação. Boa tarde, Vítor. Nós já nos encontramos em outro contexto, em outra atividade. Boa tarde aos demais que estão aqui. Escutando você falar sobre esses estudos antropológicos que estão pensando o paradigma da multiespécie, geralmente falar de papagaios, macacos, cães, digamos assim, é alguma coisa um tanto menos polêmica do que pensar a relação do colonialismo com um lugar mais difícil de entrar, que é, por exemplo, a exploração dos animais em massa para alimentação. O que você poderia falar sobre isso? Também o que você tem conhecido, o que as pessoas têm dito, pensado caminhos? Porque há muitos lugares para se pensar e pesquisar, enfim, dentro desse tema específico. Sem dúvida. Vítor, não sei se posso quer que fale já, não? Sim, pode ser? Com certeza. Pronto, sem dúvida que este paralelismo que é feito relativamente à questão do colonialismo é sobretudo por causa da questão da alteridade. Naturalmente, eu não entrei aqui nesse, ou seja, eu falei aqui da multiespécie e o meu objetivo foi fazer o tal percurso, não é, do ponto de vista teórico da disciplina. Mas há muita gente na área da antropologia a trabalhar, por exemplo, as questões que têm a ver com a indústria agropecuária, com o tipo de tratamento que recebem os não humanos neste tipo de estabelecimentos, o tipo de relações que se estabelece entre os humanos que trabalham nestes sítios e os não humanos. Ou seja, há, é assim, a quantidade de estudos que existem nos dias de hoje, por exemplo, saindo da questão da... Isto também leva, obviamente, a outros aspectos que têm a ver com as questões éticas, as questões éticas do ponto de vista alimentar, do ponto de vista do uso dos materiais que são usados, por exemplo, para fazer a roupa, enfim, há muitos aspectos que nós poderíamos referir aqui. Por exemplo, ainda há propósito, mas não são únicos, há muitos estudos, também há alguns, muitos não, mas há alguns estudos, por exemplo, de antropólogos que trabalham em abrigos de animais e que estudam a relação que existe entre os não humanos e os humanos nesses abrigos de animais e a relação entre os... a relação hierárquica que se estabelece, não só entre humanos e não humanos, e entre cada uma das espécies. Isto são tudo áreas, digamos, que estão a conhecimento, estão em profundo desenvolvimento, em franca expansão, e que eu não referi aqui, era impossível referir, só isso daria, ou seja, eu poderia fazer uma outra apresentação só sobre a questão dos santuários, não é? Ou só, por exemplo, sobre os estudos, estes estudos multiespécie, alguns destes estudos dedicam-se, sobretudo, às questões das interações entre humanos e não humanos naquilo que se chama habitat natural, em parques, o que se chamam os parques nacionais. E, portanto, é um contexto extremamente diferente daquilo que é os exemplos que eu dei no início. Portanto, de facto, estes espaços são todos espaços que permitem o desenvolvimento deste tipo de estudo, e que passam sempre pela questão da alteridade e da noção do eu e do outro. Há alguns autores, por exemplo, que chegam a afirmar que o que nós temos, e que são, sobretudo, atores também mais autores que são, sobretudo, mais ativistas, estes atores mais ativistas o que dizem é que, de facto, aquilo que nós temos hoje relativamente aos não-humanos é a situação que tínhamos durante o início do colonialismo. Ou seja, a forma como nós tratamos os outros animais, eles transpõem, no fundo, aquilo que se passou no passado e que, não tínhamos dúvidas, ainda se passa nos dias de hoje, para outra espécie. Mas que o tratamento, o tipo de ambiguidade, o tratamento que implica, às vezes, tortura, que é um tratamento muito semelhante. E, portanto, isto é apenas um outro campo para tratar as questões da iniquidade. e, como digo, há mesmo muita coisa sobre isso. Eu, pronto, não estou propriamente a trabalhar nessa linha mais radical, não consigo dedicar-me a tudo, mas, de facto, há, eu não sei se a Luanda conhece, mas eu, se quiser, depois também posso lhe enviar bibliografia. E há muita coisa, de facto, nessa área, e que não me foi possível mencionar aqui, mas que faz parte da abordagem multiespécie. Não sei se respondi. Eu agradeço. Depois eu queria, sim, alguma bibliografia. Eu conheço algumas coisas, mas, com certeza, acho que você vai ter outras indicações diferentes, bem específicas da área da antropologia. Eu não sei, a Luanda Francine referiu que já nos tínhamos encontrado ou conhecido, mas eu não me recordo de que contexto. Peço desculpa. Num evento sobre cosmopolitismo com Christian Dunker, na Universidade de Lisboa. Ah, certo. Está bem, está bem, está bem, está bem, está bem, está bem. Pois, isso pode ligar-se com qualquer coisa que eu ainda gostaria de dizer, mas não quer ser monopolizadora de qualquer conversa. E, então, como temos aqui mais um amigo, pelo menos, somos quantos? Oito, neste momento, presentes. Alguém mais deseja? Eu gostaria de... Se o Vitor me permitisse só chamar aqui a atenção, eu coloquei aqui o meu e-mail para a Luanda, depois para podermos trocar a bibliografia, está bem. Obrigada. Desculpe, Vitor. Obrigada. Eu gostaria de colocar algumas questões à Catarina, que são duas. Uma tem a ver com a própria designação disciplinar, não é? Como ela fez logo no início, com as diferentes escolas de antropologia, não é? E depois, que título disciplinar pode ou não dar este tipo de abordagem e dos estudos, não é? Tendo-lhe começado com antropólogos e hoje podendo fazer uma outra unidade e uma outra designação. Ou seja, se eu digo a antropologia social, a antropologia cultural, certamente com a própria designação da unidade científica, a antropologia, se é o estudo sobre o homem, e podemos termos aqui uma antropocentrismo, não é? Que outra coisa bem diferente é que se esse antropocentrismo, porque o objeto de estudo é o homem, pode levar àquela excecionalismo. Eu distinguiria aí entre uma antropocentrismo, se tem uma unidade disciplinar, que é o estudo sobre o homem, e uma excecionalismo do humano, primeiro. E se, de facto, depois, aquela progressão, até desde a antropologia ou etnografia da multiespécie até ao human animal studies, não é? Provavelmente o que acontece é que, de facto, a capacidade que, apesar de todos os erros que a antropologia teve, desde suportar o colonialismo, desde suportar esse antropocentrismo, desde suportar-me até uma análise de outras sociedades e atribuí-lhes um caráter primitivo e selvagem. Mas foi esse processo de construção teórico, não é? Que deu uma capacidade à antropologia de ver a tal alteridade, não é? A tal capacidade crítica que poucas meninas tiveram e que ela construiu, e que foi possível a dado momento, estes estudos em que as multiespécies, não é, são objeto de estudo e estão em interação e são tratadas com o mesmo, vamos lá para o termo, o mesmo nível ontológico, o mesmo nível sem reducionismo ou sem desqualificação qualitativa de uma de outra, não é? Portanto, por vezes pode pensar-se que, quando não esta sensibilidade ou esta capacidade ou esta evolução teórica e prática de estudos até de terreno muito diversificados como são estas do Human Animal Studies, mas pensar que propriamente seria normal e foi normal que durante muito tempo, sendo a antropologia social, a antropocular, que o centro fosse humano e não fosse os animais, e os animais entrassem ali como uma espécie de produção, muito variada até dos rituais, do simbólico que aqui está. E, portanto, que, de facto, esta caracterização disciplinar última é aquela que, apesar de se publicar, como disse bem, algumas destas produções em campos e em revistas, em journals da antropologia social, mostra que uma antropologia foi capaz de criar, de criar essa diversidade e ter essa capacidade que outras disciplinas não tiveram, não é? E, portanto, esta última designação será aquela mesmo que terá, já na sua própria formulação, não é? Como disciplina, já não precisamos sequer justificá-la, não é? Porque já está ali essa paridade do Human Animal Studies e os campos de trabalho, metodologias críticas com a antropologia da alteridade e dessa capacidade de perceber que tivemos sempre um processo histórico de desqualificação do outro e que, neste caso, já não se faz dentro da própria disciplina. E não é uma questão, mas peço desculpa à Catarina. A outro âmbito tem a ver com uma teoria, mas, pronto, se pode ser a teoria, tem a ver com as ciências da saúde e como é que esta relação entre humanos e animais está a pensar no campo da saúde e da investigação da epidemiologia e que se aproxima um pouco que é o conceito do One Health, uma só saúde, não é? Este conceito do One Health, como é que ele está a fazer com que nós nos entendamos, não só a nível ecológico, da preservação da ecologia, mas começamos a perceber que as nossas doenças, as nossas epidemias e o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida está dependente, está nesta interdependência entre humanos e animais e os seus ecossistemas, ou seja, provavelmente esta investigação que a Catarina está aqui a trazer-nos já nos dá um contributo muito precioso para que, para outras, para esta relação transdisciplinar de que este conceito do One Health tenha também um sustento teórico na própria antropologia nesta investigação e que nos dá uma perspectiva de futuro do pós-humano, de construirmos sociedades mais saudáveis, mais sensíveis também emocionalmente e mais sensíveis e mais menos brutais, que nós reconhecemos. É lógico também aqui, é claro que a Catarina tem, estuda isto, sabe muito bem que a nossa própria tradição individual de cada um de nós, de experiência de relação com os animais, é muito marcante, não é? É uma coisa que fala-se com o género feminismo, ou seja, a sensibilidade para os animais, apesar de nós que temos assim, ah sim, eu respeito os animais, etc, 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 mas a relação que nós temos com os nossos animais tem bem muito a ver com a nossa história própria de vida, não é? E nossas próprias convicções, e certamente vamos estudando, vamos melhorando e vamos cada vez capacitando-nos, não é? Como fomos racistas, como fomos colonialistas também, fomos de alguma forma centristas ou no sentido humano e não, e de aproveitamento do animal, mas claramente esta dimensão emocional é muito forte, emocional de experiência que vamos ter e que vamos ter uma certa compreensão para aqueles que não a têm, não é? Que de alguma forma não têm esse caminhar. Mas o que eu estava a colocar, de facto, até que ponto, de facto, esta Anthropology ou esta Human Animal Studies, também se começam a ver estudos ligados a esta qualidade de vida e à epidemiologia e às relações de saúde. E é tudo, Catarina, obrigado. Eu é que agradeço, agradeço muito as questões muito interessantes também. A propósito da questão, vou começar aqui pelo fim, a propósito da questão da experiência pessoal, obviamente que isso tem um papel importante. Nas entrevistas que tenho feito, uma das questões, por exemplo, às vezes o facto de uma família tomar a decisão de ter um animal de estimação, digamos assim, um animal de companhia, muitas vezes está ligada com o facto dos pais dessa pessoa que toma a decisão já o terem tido, não é? Isso acontece muito, por exemplo, no caso dos papagaios. A verdade é que o que nós vemos, aquilo que assistimos nos dias de hoje, é de facto uma revolução deste ponto de vista. Revolução no sentido em que, e para pegar neste exemplo em concreto, nós temos hoje, hoje, em 2019 tínhamos em Portugal 7 milhões de animais de companhia e portanto naturalmente que cada tutor tem, e isto não representa 7 milhões de pessoas porque cada tutor tem mais do que um animal de companhia, mas já eram 7 milhões. E o que nós temos assistido na Europa e portanto em Portugal não foge à regra é de facto uma subida vertiginosa de aquilo a que nós chamamos de famílias multiespécie, onde os entrevistados referem, e aqui há algum, e há muita gente também a estudar a questão do antropomorfismo, onde os entrevistados se referem aos animais de companhia como seus filhos, ou como um membro da família. Basicamente o que fazem é, às vezes os animais que comem, os outros animais, estes animais comem à mesa com os tutores, às vezes são comemorados os aniversários dos animais, portanto os animais fazem parte de todas as celebrações, o Natal, enfim, são envolvidos com a família, vivem como se fossem outro membro da família, não é? E portanto é muito curioso deste ponto de vista a importância que os animais de companhia estão a assumir nos dias de hoje, sobretudo em determinadas camadas da população que têm já alguma idade e que estão, enfim, mais sozinhas, que não têm visitas dos filhos e em algumas das entrevistas que fiz, por exemplo, há pessoas que deixam de comer para poder alimentar o seu animal de estimação, porque é um membro da família, é a referência que têm, não é? E portanto, obviamente que a experiência pessoal é importante, mas o contexto histórico, político, económico também determina hoje famílias que não determinava há uns séculos atrás, era impossível, não há pelo menos grandes conhecimentos de este tipo de famílias, não têm pelo menos, ainda não foram divulgados, este tipo de famílias multispécie como nós vemos nos dias de hoje há uns séculos atrás e portanto isto não tem só a ver com a experiência pessoal, mas também tem a ver com o contexto e com a mudança de paradigma. O paradigma do One Health, que é um paradigma maravilhoso e que de facto tem tudo a ver com aquilo que eu estive a falar, com as ecologias múltiplas, partilhadas, interdependentes, é de facto uma aproximação ideal para nós estudarmos, que até faz-se que se quiser uma certa fronteira com a questão multispécies, porque um dos papéis que os animais também assumem nos dias de hoje começaram por assumir primeiro um trabalho, um papel que era mais ao nível laboral, não é, e que ajudavam nos rebanhos, etc, e nos dias de hoje por exemplo há animais terapeutas, não é, há animais auxiliares de terapia, eu orientei um doutoramento de uma doutora Silvia Vasconcelos que trabalhou exatamente no impacto que tinham as visitas dos animais de companhia em instituições, em pessoas de, enfim, já com uma certa idade que estavam institucionalizadas, algumas já com demência e os impactos de facto positivos que tinham três visitas semanais de animais de companhia. E portanto eu acho no fundo que a antropologia está a descobrir, a antropologia e as outras ciências sociais estão a descobrir os outros animais, eu não vejo isto e para pegar-me naquele aspecto que estava a referir no início, que a antropologia estuda o ser humano, não é, sem dúvida que a antropologia estuda o ser humano, mas o que é o ser humano, será que o ser humano o é sem as outras espécies? E isto leva-nos para os primeiros trabalhos de etnografia multiespécie, que por exemplo nos mostram que os seres humanos não existem sem os milhares de bichinhos que existem, que se alimentam dos pedaços da nossa pele, ou seja, aqui basicamente a visão é mais inclusiva do que ser exclusiva, portanto é mais ecocêntrica do que ser antropocêntrica. Eu não estou a fazer uma… com isto não estou… eu sou antropóloga, eu não estou a dizer mal da antropologia, eu estou apenas a referir diferentes caminhos que foram percorridos pela antropologia, e por isso é que eu disse, aliás nesta apresentação, que a antropologia está na vanguarda do fim do pensamento colonialista, exatamente pela posição que ocupa, porque se é verdade que tivemos uma antropologia colonial e implicada, profundamente implicada, desde o Malinowski até outros autores que eu citei aqui, não é, e que estavam profundamente influenciados e implicados com o colonialismo, também é verdade que nós temos muitos antropólogos nos dias de hoje a trabalhar com aquilo que se chamam povos ancestrais, o direito que estes povos têm no acesso à terra e aos seus recursos, a antropologia que trabalha com grupos minoritários, mas que não deixam de ser menos importantes, LGBT+, etc., ou seja, há aqui uma série de, digamos, minorias que são a quem a antropologia dá voz, não é, e portanto isto é apenas mais uma, podemos ver isto apenas como uma última fronteira da antropologia e que neste caso pode também dar voz a outros que também não têm voz, não é, porque há aqueles que sociologicamente podem não ter voz, mas a antropologia dá-lhes voz, e estes que estamos a falar biologicamente não conseguem ter voz, o que não quer dizer que não tenham uma linguagem própria, não é, tem um sonograma, um conjunto de sons, de vocalizações que têm significado, e portanto não podemos é olhar para os outros animais como se fossem, para usar a expressão do Dawkins, lumbering robots, espécies que, digamos, estão desprovidas de racionalidade, agentes completamente passivos e que não interferem nas nossas dinâmicas e nós não, ou seja, como uma coisa separada, no fundo, isto para voltar ao início da apresentação, que é este falso paradigma de separar natureza de cultura, porque é impossível nós fazermos esta separação, o ser humano não existe, o ser humano é também um ser biológico, não é, tem um pulgar oponível, tem cinco dígitos, tem um cérebro que lhe permite pensar, há aqui uma base biológica que está em constante interação com aspectos ambientais, com aspectos culturais e vice-versa, basicamente o que esta antropologia vem dizer é que esta separação é fruto de um pensamento que foi característico de uma época, esta separação natureza-cultura, e que nos dias de hoje a ciência já nos dá muitos elementos para saber que não é assim, não é? Para, no fundo, era só isso que eu queria dizer. Não, o que eu, quando eu falei nisso, Catarina, mais porque por vezes, neste tipo de discussão destas temáticas, e principalmente pessoas que têm pouco conhecimento da antropologia que a Catarina profundamente tem, não é? Vêem quase a antropologia como um processo, ou a própria ciência antropologia, quando foi colonialista, quando foi uma antropologia física até discriminatória e até violenta, e não entende que há um caminho, está a perceber? É isso que eu creio que há um caminho, não é? a fazer uma análise que a antropologia é sexista, ou que a antropologia é... Claro. Pronto, não, porque de facto, como eu disse muito bem, temos num contexto político, e é isso que a antropologia deu, e é a riqueza dela, é a capacidade de autocrítica, de caminhar, e só ela é que teve essa capacidade de chegar onde chegamos hoje com estas coisas, não é? Porque, por exemplo, por vezes, assim, ah, a antropologia é antropóxia, e não, hoje já não é, temos que dizer, não é, e teve esse caminho, teve essa capacidade de autocrítica para chegar a esta profundidade de análise, que ela própria se põe a ela mesma em análise e o contributo que ela está a dar para um renovado pensamento do pensamento contemporâneo. É isso que eu queria, e muito bem, e obrigado, Catarina. Nós temos toda a razão, é isso mesmo, é isso mesmo, era falar do percurso, não estou aqui a julgar, nem poderia fazer isso, desculpe, Vitor. Nada, nada, se não houvesse mais ninguém que quisesse intervir. Eu queria perguntar... Então, faz favor, faz favor. Sou investigador da Universidade de Lisboa, no Centro de Filosofia, eu queria ter uma pergunta sobre essa diferença entre antropoceno e capitaloceno. Eu entendo completamente porque você prefere o capitaloceno como designação da nossa época atual, mas me parece que o termo do capitaloceno, ele se dirige ao capitalismo como o propulsor dos acontecimentos da nossa época. e me parece que isso desvia um pouco o foco de um problema ontológico gravemente implícito na essência do romano, que é causa dessas mudanças e que não é só apenas... Não é só apenas o romano que vive no Ocidente, ou que é capitalista, ou que consome muito. O fato que o próprio ser humano é um predator, ele é um ser de apropriação, que apropria o máximo possível o seu mundo. E que, então, o antropoceno atinge um ponto que é bem mais profundo e abrangente também do que o capitaloceno. Me parece. Pronto, eu vou só responder muito rapidamente porque é que eu prefiro... Enquanto antropóloga, eu não poderia... a minha escolha tem que ser para capitaloceno. Porque o antropoceno, basicamente, eu considero um termo até bastante perigoso, porque procura diluir as responsabilidades de quem tem responsabilidades. Do ponto de vista histórico, do ponto de vista económico, do ponto de vista político. Ou seja, eu não posso dizer que as alterações climáticas são antropogénicas. Porque não são. Isso é atribuir a responsabilidade das alterações climáticas, por exemplo, aos Yanomani, que vivem na Amazónia. Não posso fazer isso. Eu não posso colocar na mesma linha, no mesmo prato da balança, com a mesma responsabilidade, um grupo de caçadores-recoletores ou um grupo de povos-pastores com a China, com os Estados Unidos, com a Alemanha. Não posso. Não posso. E também não posso dizer que a espécie humana tenha tido, durante todo o seu percurso evolutivo, um impacto negativo no planeta. Este impacto, historicamente, tem, digamos, um ponto de partida. Ele começa a ser bastante mais claro dentro do Holoceno. Isso está bem, ou seja, está bem clarificado. O Jason, não sei se se conhece, é um sociólogo e economista também, que escreveu sobre isto. Explica muito bem como é que o termo antropoceno procura, como digo, no fundo, vem muito na linha daquilo que é a responsabilidade, ou se quiser, quando nós falamos da sociedade de risco e a questão da desorganização do ponto de vista da responsabilidade, em que não se pode responsabilizar ninguém. E, portanto, uma coisa é não se poder, outra coisa é não se querer. E, portanto, eu, do ponto de vista antropológico, não posso nem considerar que todos os humanos tiveram o mesmo impacto, do ponto de vista, por exemplo, das alterações climáticas, ao longo dos séculos, ou ao longo de milhares de anos, não posso fazer essa extrapolação, isso para mim é abusivo, não é? Tal como não posso considerar as pessoas que vivem num sistema de pastorícia igualmente responsáveis pelo estado do planeta. E, portanto, é apenas por isso que eu considero que, quando nós falamos de antropoceno, o primeiro, a primeira vítima é a história, não é? Depois há outras vítimas, há a vítima que é a classe, que também fica fora desse conceito. E, portanto, aqui o que se quer dizer é, pura e simplesmente, responsabilizar o sistema político e económico hegemónico que vivemos nos dias de hoje pelas alterações climáticas. Com isto não se está a negar que a ex-União Soviética também não tenha contribuído para isso, ou que a China não contribua para isso. Mas, de facto, o sistema, o que estamos a dizer aqui é que o sistema é, faz parte da natureza do sistema, a acumulação, da filosofia do sistema, a acumulação, a acumulação de capital. E quando não há acumulação de capital, basicamente o sistema entra em crise, não é? E, portanto, quando nós ouvimos falar de desenvolvimento sustentável e de capitalismo, isto é enganar, na minha opinião é enganar as pessoas, porque o capitalismo não, a própria natureza do sistema é predatória, não tem a ver com usar apenas os recursos que nós precisamos agora e deixar o restante para as próximas gerações, na linha do desenvolvimento sustentável, não é? Portanto, o objetivo aqui é, numa sociedade de consumo, não há propriamente espaço, nós podemos falar de preocupações, sem dúvida, eu acho muito difícil conseguirmos dar a volta ao estado em que está o planeta se continuarmos num sistema que trata a natureza, que trata os recursos como mercadorias e que é assim que o sistema se mantém, não é? Isto naturalmente levaria a outra discussão, a mais discussões sobre este aspecto, mas pronto, eu limito-me agora apenas à minha perspectiva enquanto antropóloga, de facto, e mesmo sabendo que o conceito de antropoceno é mais popular, eu não aceito uma responsabilização igual para os diferentes povos que ocuparam, que fazem parte da história da humanidade e que ocupam também diferentes sistemas políticos e económicos, é apenas por isso. E não acho que isso também tire importância relativamente ao grande problema que temos, que é as alterações climáticas, a mudança climática, de facto, é algo que não podemos ignorar, não é? Continua a ser ignorado, mas é algo que não podemos ignorar. Eu acho que quando se lê o artigo do Krusen e Sturma, fica bem claro que o antropoceno não se dirige a toda a humanidade, que é responsável, é. É verdade, mas depois... É o mundo desenvolvido, não é? Sim, mas se reparar... A comunidade se dirige a um certo sistema, não é? Como você já falou, o socialismo também é um... O comunismo até também, o soviético, também era um... Ainda mais do que o Ocidente, destruiu a... Explorou e destruiu a natureza durante as décadas de 50, 60, 40, 50, 60, 70. Não sei. É claro que um povo indígena na Amazônia não é responsável pelas mudanças climáticas de tal maneira como a Alemanha ou... Ou a China. Ou a China, não é? Mas isso para lhe dizer, só para terminar com o que estava a dizer. Aqui a questão não é... O conceito, quando ele é inicialmente utilizado, aliás o Jason explica isso muito bem no livro dele, Antropoceno ou Capitaloceno, o conceito quando ele é inicialmente utilizado, ele é utilizado corretamente. O problema foi depois uma desvirtualização do conceito tal como ele foi utilizado por esses dois autores e como ele é utilizado nos dias de hoje nas ciências sociais e que é de clara desresponsabilização. Portanto, nada... Ou seja, aliás o Jason é bem claro, ele diz o artigo, nesse aspecto é claro, não é? Não atribui... Não faz essa, digamos, essa distinção. O problema tem sido a forma como o conceito tem evoluído. Eu gostaria também de falar nesta discussão, é que usamos conceitos que têm uma história, têm uma história muito forte, não é? E principalmente quem está na linha da frente da investigação crítica, muito marcada por pensamento de esquerda, não é? E por vezes não temos a capacidade de autocrítica, a questão da palavra, por exemplo, capitalismo e imperialismo, como se essas palavras se aplicassem às sociedades ditas capitalistas ocidentais, do mundo ocidental, não é? E não se aplicam, no caso também do imperialismo, a outras sociedades que são claramente imperialistas, não é? A China, a China é um bom exemplo. A China, a China, a Rússia agora... A Rússia, sim. Exatamente. E, portanto, há uma dificuldade, e eu já tenho estado em alguns debates, em que fez com pessoas muito marcadas por um ativismo de esquerda e um ativismo comunista, que têm uma incapacidade incrível, não é? Eu estive a discutir ainda há pouco tempo com um colega do Brasil sobre isso. A incapacidade, ele prefere, por exemplo, preferia... Estava a falar de ecologia, e ele preferia o regime da China a um regime ocidental, por exemplo, Noruega, que era da NATO. Imaginemos a Noruega, não é? E a sensibilidade ecológica que existe naquela comunidade, não é? Apesar de todas as ambas de capitalista, e olhamos para a China, onde a produtividade e a poluição é uma catástrofe, não é? Ou seja, a sua pertença ideológica não tirava-lhe a capacidade crítica de analisar o conceito como se o conceito só se aplicasse a determinados grupos políticos, e não a isto. Nós temos também que desconstruir o conceito de... Como dizia muito bem a Catarina, que é essa acumulação... Ou uma ideologia que pode acontecer em muitos sistemas e em muitos regimes, como o imperialismo pode acontecer em muitos regimes, não é? E isso é... A academia tem que ter essa capacidade crítica. Porque nós, durante muitas vezes, vivemos dois campos em oposição, como se o termo fosse só daquele lado e não tivesse nada de capacidade crítica de analisar aquilo a que nós pertencemos. Aliás, eu, para acrescentar, por exemplo, já estive na China. A China... Eu na China vi as maiores lojas do mundo, que eu já vi até hoje, de Lamborghini, ou seja, de carros de alta cilindrada. Eu na China vi pessoas a trabalhar em turnos, noite e dia, porque o sistema de produção asiática, que aliás o Marx fala disso, é uma coisa absolutamente avassaladora, não é? E, portanto, a China é um país capitalista, pura e duro. Portanto, não tem nada a ver com... A pessoa que lhe disse isso tem que também rever quais são as suas orientalizas, não é? Ideológicas, porque a China, de facto, é um país capitalista, neste momento está a desenvolver-se. Aliás, eu acho que, enfim, que esta questão energética da China é outro problema, do plano de vista das alterações climáticas, mas tal como é os Estados Unidos, enfim. Mas, sem dúvida, concordo consigo. Concordo consigo. Com licença, mas eu preciso dizer mais uma coisa. Eu acho que é uma ilusão pensar, quando se pensa, se conseguimos superar o capitalismo, o problema seria resolvido. Eu acho que o antropocentrismo não se resolve com a superação do capitalismo. E acho que o problema em que estamos falando no momento sobre multiespécies é um problema do antropocentrismo. E esse antropocentrismo se espelha em muitas culturas e em muitos sistemas econômicos. Não, desculpa. Desculpa, a antropologia, e se pronto, como eu digo, a antropologia tem muita produção sobre essa matéria. Aquilo que está a referir é, sobretudo, para o mundo ocidental. Aquilo que está a dizer é uma visão profundamente etnocêntrica. Porque muitos dos povos estudados pela antropologia não têm esse preconceito que é o antropocentrismo. Nós não podemos generalizar, e aliás os primeiros antropólogos a mostrarem que isso não é assim, foi o Decolá e o Palsam. A mostrarem que houve uma generalização abusiva dessa concepção da natureza, ou seja, daquilo que está a referir de todos os seres humanos serem assim. Não é verdade. Não é verdade. Isso é profundamente etnocêntrico. O antropocentrismo é etnocêntrico. O que eu estou a dizer é que, ou seja, dizer que todas as sociedades são antropocêntricas, que não é verdade. É apenas o que eu estou a dizer. Eu não falei que todas as sociedades são antropocêntricas. Eu falei que a superação do capitalismo não vai resolver o problema do antropocentrismo. Isso eu falei. Sim, sim, mas o antropocentrismo não está só ligado com a questão do capitalismo. Porque o antropocentrismo está em outras culturas também presentes. Eu não falei que as nanomames são antropocêntricas. Já percebi. Ou as suas são antropocêntricas. Já percebi. Já percebi o que quer dizer. Falamos sobre o capitaloceno. Claro, claro. Não, o antropocentrismo é de facto, e isso tem razão no que está a dizer, ou seja, não é uma característica que se vai resolver, não é o fim do capitalismo que vai acabar com o antropocentrismo. E isso, sem dúvida, não fiz essa ligação. Não sei se posso dizer uma coisa, que é a seguinte. Tal modo foi interessante, e tal modo a cada momento, ou em vários momentos me apetecia também entrar na conversa, que foi levado a pensar em muitas coisas, e uma delas é a seguinte. Vou falar aqui ao Álvaro, que é o vice-presidente da SPAI. Ao professor Alva Campelo e meu amigo. Que é, no dia 9 de julho, nós temos um buraco que ainda não foi preenchido por ninguém. E então, em vez de eu estar agora aqui a estender-me, claro que se a Catarina Casanova pudesse estar presente nesse momento, e os amigos também, seria interessante, e eu propor-me-ia, isto parece quase um oportunismo de última hora, propor-me-ia confessar ou falar sobre alguns temas aqui levantados, nesse dia, se o Álvaro estiver disposto. Porque o Álvaro é, com sacrifício, porque trabalha muito, a pessoa que nos serve de anfitrião nestas sessões Zoom da SPAI, como já referi há pouco em telefonema à Catarina. Eu só gostava de dizer, muito brevemente, muito brevemente, a motivação principal, que é esta. Eu creio que a antropologia, notem, eu não sou antropólogo de doutoramento, eu não fiz nunca nenhum doutoramento em antropologia. O que acontece comigo é que, como me dediquei aos temas da antropologia por via traversa, isto é, a minha tese de licenciatura, foi, não há tempo em que era obrigatória, sobre os primeiros instrumentos que o ser humano fez, ou seja, choppers, para usar a expressão inglesa, não é? Seis estalhados, unifaciais, bifaciais, os chamasse de choppers e de chopping tools e essa coisa. Cultura material. Essa coisa toda. Portanto, a relação com o quê? O que é que eu andava à procura? Eu andava à procura do grau zero da técnica. E a relação do homem, do ser humano, o ser humano, com a tecnologia, porque tinha lido o Gordon Child, ainda quando aluno do liceu, traduzido em Portugal, felizmente, pela Cosmos e até pela Europa América, e o Gordon, indicado por professores, que tive bons no liceu, e que me levaram a desviar-me de um certo interesse que eu tinha pela literatura predominante, para as questões da pré-história e da arqueologia, mas nunca foi para ser arqueólogo de todas as épocas, o que também é muito importante, porque também é preciso haver um arqueólogo generalista, não é? Que seja capaz de terem atenção dos valores arqueológicos patrimoniais do nosso território e de outros territórios, mas o que me interessou foi qual é a origem do humano? E essa pergunta, essa pergunta radical, é uma pergunta europeia, sem dúvida, é uma pergunta eurocêntrica, é uma pergunta da modernidade europeia e é uma pergunta, em última análise, que vem da antropologia filosófica, como sabemos, porque é uma das perguntas fundamentais do canto. Ora, a antropologia como ciência humana e social, que infelizmente é em Portugal, foi proibida praticamente, por assim dizer, no tempo do Salazar e em uma longa época que nos impediu, como dizia uma certa altura ou boa aventura, Portugal não se conhece a si próprio porque nunca teve ciências sociais, não é? antes do 25 de Abril e depois houve a vinda, depois do 25 de Abril, de muitos colegas que tentaram que tentaram colmatar quatro e quase cinco décadas de falta de estudos sociais em Portugal. bom, e vocês reparem como está encolocado na própria estrutura do nosso ensino, na arquitetura das salas de aula e na arquitetura das próprias palestras, encolocado um sistema dicotómico que nós passamos a vida a criticar no Descartes, que é há o que fala e há os que perguntam e há o que responde, ou seja, há um polo do saber e há um polo da pergunta. Já estamos aí num problema. Depois, a palavra antropologia, claro, a sua raiz é antropós, é o ser humano e a origem é kantiana, mas nós estamos ainda no kantismo? Não, não estamos, claro. Por exemplo, só para dizer uma coisa breve, o Filipe Descolat, que eu descobri numa certa altura e depois convidei para vir à Faculdade de Letras do Porto, fiz lá duas palestras, na altura em que ele estava a preparar o livro dele Par de la Nature et Culture, para além da natureza da cultura, não é? Em que ele procura superar essa dicotomia dita cartesiana. e o Filipe Descolat tem um livrinho que eu descobri aqui, juntamente com o Tim Ingold, são ambos meus amigos, tenho essa honra, em que o Tim Ingold e o Filipe Descolat cada um expõem as suas posições, que é o que eu acho que devia ser a universidade, que é a fábrica das ideias e não provavelmente a tal dicotomia, o que sabe e o que ouve ou o que reproduz. E então, era muito interessante porque foram convidados por um professor de geografia, nem sequer era antropólogo como eles, para a Universidade de Lyon e ele fez-lhes lá, durante um festival qualquer que houve, festival cultural, fez-lhes lá umas perguntas e depois publicou num livrinho fininho que eu descobri na livraria francesa de Lisboa, eu ainda estou um bocado ligado, também me entendo com o inglês, claro, mal de mim, não é? mas estou um bocado ligado ainda àquela tempo em que estudávamos mais os franceses e então, eu adorei esse livro e até fiz, não sei se a Catarina sabe isso, mas certamente sabe, a convite do Pedro Prista uma palestra lá no Isqueté, daquelas palestras que fazem no início do ano, que depois, como me pediram, quer dizer, sobre a hora para eu mandar o texto lá para a etnográfica ou não sei que revista que publicam lá no Isqueté, creio que é essa, não é? A gráfica, montei ele, eu disse ao João de Almeida, epá, eu não posso em cinco dias escrever o artigo, porque isto, tenho para aqui um montão de páginas de apontamentos com que improvisei lá na palestra, mas depois fiz o artigo e publiquei nos trabalhos de antropologia e etnologia, que é uma comparação entre o Filipe de Escolá e o Tim Ingo, e então é muito interessante porque a termina da altura vocês sabem que o Filipe de Escolá viu perfeitamente. Foi para os Achuar, não é? Da Amazónia e eles são um grupo, um subgrupo daquele grande mundo do Ívaros, os famosos caçadores de cabeças. E então, o Filipe de Escolá verificou que eles não têm de modo algum o modo de classificação ocidental, que é considerar que existem os seres humanos que pensam e os animais e até outros elementos naturais, entre aspas, como árvores e até certas zonas da natureza, árvores, rochedos, certos locais, que aparecem como se fossem travestidos no Carnaval com a figura animal, mas quando estão lá entre eles, longe do olhar humano, se transformam numa espécie de seres humanos. Isto tanto se pode ver do ponto de vista de que é um contra-antropocentrismo como se pode ver se quisermos, reparem, como a realidade é como as enguias, não é? Desliza facilmente de um campo para o outro, se pode ver como um ultra-antropocentrismo, porque todos são humanos e só que andam de guizé, como diriam os franceses, não sei se me faz entender. Ou seja, muito engraçado isto, aparece um jaguar ou aparece um macaco, eles aliás comem alguns macacos, mas consideram que quase pedem desculpa, não é? Estar com aquele sistema das zarabatanas a mandar o guichinho cá para baixo da árvore para poder comer, mas estão a incorporar um ser que aparece sob uma forma animal, mas que na verdade tem uma alma, tem uma interioridade, tem uma espiritualidade, se quisermos usar a expressão europeia, não é? Eurocêntica também, de que eles estão a apropriar-se ao matal. Mas, depois de ele ter feito isto, que é, vem na linha do Levi-Strauss, é muito interessante, o Filipe de Scolá acabou por classificar todas as ontologias do mundo, em quatro grandes ontologias, como a Catarina Sabebei, o Álvaro e todos os antropólogos, que é o animismo, ele deu a isto o nome de animismo, todos têm alma, tudo tem alma, deu ao naturalismo, à afeição europeia de pensar, que é aquela que a gente atribui a Descartes para cá, moderna, ao nome de naturalismo, analogismo, que era aquela que havia no Ocidente antes de aparecer a ciência moderna, a contemporaneidade ou a modernidade, com Kant, com Descartes, com Newton, com toda a proliferação de indivíduos que fundaram o nosso modo de pensar, contemporâneo, de que nós agora estamos a tentar fazer a autocrítica. E depois, o totemismo e verificou que estas quatro antologias praticamente correspondem a tudo o que é possível pensar pelo ser humano. O Wingo diz-lhe, mas isso, meu amigo, é pôr-se no lugar de Deus. Você vai-se pôr num altar lá no alto do mundo a classificar todas as possibilidades de antologias que há. Quer dizer, ainda é mais eurocêntrico ou ainda mais logocêntrico, não é? Do que o tradicional logocêntrico. Você acaba por cair com esse logocêntrismo e como os extremos se tocam no relativismo. Porque então tudo é relativo. se eu vou falar com um indivíduo da Amazónia, não posso estar-lhe a impingir o totemismo dos australianos ou o analogismo que existe em muitas partes do mundo, não só na Europa antes da modernidade, mas em outras partes. Enfim, em suma. E ele agora ainda vai mais uma. Porque eu estou em contato com o Filipe de Escolar. Então o que é que ele agora fez? Comprei o livro dele e andei para ali a ler aquilo. Ele foi aplicar às imagens. Mas andou 10 anos a fazer isso. Não são brincalhões. Eles trabalham. Foi ver como é que se exprima o nível da imagem, da iconografia, a ontologia naturalista, a ontologia totemista, a ontologia analogista e a ontologia animista. Então, para o Engel ele vai no caminho absolutamente errado. Mas é errado a um nível muito elevado. ou seja, é uma pessoa de altíssima categoria. E por isso, para mim, isto também não é nenhum relativismo, mas para mim, ou penso que não é, não sei, para mim, não me importa tanto que a pessoa esteja certa ou errada. Para mim interessa a inteligência da pessoa e a sua capacidade de ouvir o outro. Sobre a capacidade de ouvir o outro, que a antropologia se arroga e vem, é certo ponto, o direito de ser uma das áreas que ouve o outro, há sempre uma grande ironia disto de ouvir o outro. Porque eu posso me transformar num maior auditor do outro para melhor o regurgir, o digerir. Não sei se me faço entender. Ou seja, há uma, há um nome próprio para isto, quer dizer, é uma, ai, esquece-me agora a palavra, fagugitação, não é? Fagugitar. Ou seja, eu ouço o outro não para ser como ele, porque eu não posso ser como ele, eu sei que não posso ser como ele, eu sei que mais, eu posso ir para a comunidade mais exótica deste mundo, mais diferente de mim deste mundo, europeu, na Chica e na Europa sou europeu, não há que negar, posso ir para a comunidade mais distante que haja, o Ingo, até me disse uma vez, não percebo porque é que tantos antropólogos vão para o mundo tropical, está cheio de doenças e de insetos. Eu vou para o mundo lá do norte da Finlândia, está muito mais puro, é mais fresco, até é bastante fresco, e quer dizer, não está tão contaminado. Mas, a questão é esta, a questão é esta, é que, por exemplo, há bocado falava-se, a Noruega e os países nórdicos, de maneira geral, orgulham-se e dizem que têm florestas maravilhosas e que têm um ambiente ecológico mais protegido. Mas eu pergunto, à custa de quem? Entre nós, entre vários de nós, porque eles exportaram para aqui a poluição dos eucaliptos e com ela a destruição de muitos dos nossos solos agrícolas, na verdade, e de muitos monumentos, já agora, arqueológicos. Permitam-me que nós, arqueólogos, andamos no meio dos destroços deixados pelos outros e entre eles as sorribas de eucaliptos, que no Norte de Portugal é então meus amigos, são treinos. Isto só para dizer o seguinte, eu penso que, de facto, isto é um assunto muito interessante para ser discutido, que ninguém tem a verdade, evidentemente, não há aqui nenhum ser que se sobreponha aos outros com a verdade definitiva, isso é um absurdo, e que é muito interessante é a discussão e a admissão do outro. Agora, reparem uma perspetiva diferente que nos leva para o Cristiano Duncker, eleva-nos aqui para a nossa amiga que eu há bocado apontei, Luanda Francine, disse que me conheceu com o fecal Cristiano Duncker. Quem é o Cristiano Duncker? É um homem progressista, brasileiro, psicanalista, professor na Universidade de São Paulo. E lacaniano. E perguntar-se-ão vocês, mas porquê que eu me dediquei agora a coisa tão estranha e revezada com a psicanálise que na maior parte das pessoas, na visão da maior parte das pessoas, é considerada totalmente reacionária e totalmente ligada ao tempo do Freud, em que ele usava uma antropologia do tempo dele, aquilo completamente absurdo, totalmente tabu, a horda primitiva, o pai a ser morto pelos filhos e os filhos a comer e o pai numa refeição canibal, mas que loucura é essa? Não é? Mas, curiosamente, o o lacan, que não é a última palavra sobre nada, mas o lacan dizia precisamente isso que diz a antropologia. Nenhum de nós, como ser humano, se constitui sem o outro. E até usava um A grande para referir o grand autre, o grande e outro, não é? O outro com letra grande, proposição ao pequeno outro, que é o outro objeto do desejo, objeto de causa do desejo. Agora, o que eu queria só dizer para concluir e não estar aqui assim a fazer uma conferência, a seguir à conferência da Catarina, que despertou, que me despertou imensíssimo interesse e imensíssimas questões, é só isto, que era a tal pedido ao Álvaro, se ele concorda, que eu faça a palestra do dia 9 de julho. Também será uma conversa muito elementar, porque a relação, eu ia dizer o seguinte, só queria dizer o seguinte, o ser humano é impensável sem um animal, mas a própria noção de ser humano é já uma relação especular, especulativa, no sentido hegeliano, no sentido espelho, especulum, com o animal. É o olhar do animal que nos interroga. E esse olhar do animal a que Hegel, que é o olhar do outro, absoluto, que o Hegel chamava a noite do mundo, nós olhamos para o fundo do olhar do outro, mesmo do outro humano, mas vamos para o outro animal, para o meu gato, para um cão, para um animal qualquer, e o que é que ali me interroga? Aquilo é um espelho. É um espelho que, em última análise, o que é que espelha? O vazio do mundo, a inexistência absoluta de uma verdade definitiva. Isso é perturbante, não é? Por isso é que o Derrida um dia contava, naquele livrinho sobre o animal, que quando ia tomar banho, se sentiu mal ao despir-se, e isto a meter a banheira de nu, e viu o gato olhar para eu. Quer dizer, sentiu-se desnudado por outro olhar. Isto é muito interessante. As repercussões. E depois, o Jorge Agáben, o Aberto. O Jorge Agáben, um filósofo italiano, amigo do Pasolini, um homem de esquerda, claramente, mas o Jorge Agáben tem esse livro, o Aberto, que é até um livro curtinho, e foi até traduzido por um dos irmãos caselas que são os meus amigos da filosofia. Não sei se aqui o amigo filósofo conhece o Jorge Agáben, e se alguma vez se debruçou sobre este livrinho que a Fianinha tem à venda em tradução portuguesa, o Aberto. Quer dizer, mais dos 40 e tal volumes que deixou inéditos o Jacques Derrida, uma parte deles são sobre a animalidade. portanto, estão a ser publicados, eu tenho aí dois, depois já não pude mais comprar nem ler tanta coisa. Quero eu dizer com isto o seguinte, que a antropologia se funda numa época colonial, é a avant-garde do colonialismo, eu tive um antecessor, meu tio-avô, que era professor na escola colonial, imaginem, que era o José Matias Delgado. Nunca o conheci, porque quando eu nasci já ele tinha morrido. O José Matias Delgado, quando morreu, foram lá à casa dos meus pais, da minha tia, a avó, e levaram os colaboradores dele, levaram tudo e mais alguma coisa só encontrei lá meia dúzia de livros sobre a África que eu devorava porque eu aprendi a ler muito cedo e tal. O José Matias Delgado era antes de casar com a minha tia e, portanto, de pedir ao Vaticano lá uma autorização qualquer, suponho eu que pediu, não é? Para poder casar, não sei o quê, era um elemento da igreja, foi padre e depois até nem sei se foi um elemento algo mais significativo da igreja em Angola. E então, antes de vir aqui passear a geografia e para a escola colonial. Agora, escola superior colonial, ou melhor, foi de escola superior colonial e depois a instituição onde trabalha e é professora a nossa amiga Catarina. É antes, como se sabe, muito bem. Então, o José Matias Delgado, não é? Como era missionário, percebeu, e até escreveu lá isso num trabalho qualquer que ele publicou, para a gente colonizar, quer dizer, ensinarmos a verdadeira religião aos indígenas, temos primeiro que compreender a religião deles, temos primeiro que compreender a língua deles e depois a cultura deles. Quer dizer, o conhecimento está intrinsecamente ligado ao poder. Não há conhecimento sem poder e o poder universitário é intrinsecamente ligado ao poder político. Porquê? Porque as universidades não são de borla e têm que ser financiadas e quem é que financia? Os governos. Se os governos são de países autocráticos, já vão financiar, como no tempo do Salazar, depois no olho da rua todos os professores que eram contra o pensamento autoritário e absolutamente arcaico daquela gente. Não é? Portanto, isto só para dizer, não quero me alongar mais, só para dizer que não há nenhum saber inocente. Nós não conseguimos sair do conhecimento engajer, seja eu, de que ponto de vista for. Depois há vários engajements, uns mais interessantes do que outros, não é? É impossível. É impossível. E por isso é que eu digo importa, por isso é que o Lacan, já agora, caracterizou à maneira estruturalista ainda, porque o Lacan foi influenciado pelo Lévi-Strauss, foi nas estruturas elementares do parentesco, que o Lacan foi buscar muitas das maneiras como depois tentou explicar a psíquia humana, o aparelho psíquico humano. Mas, ele foi, ele dividiu os discursos em quatro discursos, não sei se conhecem isto, o Álvaro já está farto de maturar com isto. Peço desculpa. O Vitor não pode falar mais que a conferencista. Ah, por isso. Então, fica aqui e olha, então eu peço desculpa, agradeço muito à Catarina. Boa disposição é que é importante e não queima-se a ninguém. E então, se o Álvaro e, enfim, os amigos da SPAI, não sei se está mais algum presente da direcção ou se parecida, se deixarem bem, no dia 9 de julho eu então arranjarei aqui uma conversa sobre este assunto no qual gostaria que estivessem presentes não para me contrapor a ninguém. O meu, porque é só acabar com isto. Na universidade o Lacan falou do discurso universitário que é o que quer criar discípulos e ligou-o muito ao discurso do poder que é o que quer criar súbditos assalos. O discurso do poder quer sempre criar súbditos assalos mesmo que seja constitucional. O discurso da universidade quer criar discípulos continuadores que é o que é uma espécie de filhos espirituais. É, pá, não podemos... Eu também fui professor universitário para a vida. Não há nenhum olhar ingênuo porque esse era o olhar de Deus mas nosso senhor morreu lá na cruz. Vítor, eu só se me permito só dizer eu não poderei estar presente no dia nove naturalmente mas com muita pena minha mas se for gravado eu depois terei terei mesmo que ver através de gravação porque eu não vou mesmo conseguir já tenho um compromisso nesse dia está bem? Está bem e porque não um dia fazermos um encontro sobre o homem e o animal ou sobre o ser humano e o animal o homem é um bocado chato porque parece que está a eliminar a mulher o ser humano e o animal não é? Excelente ideia excelente ideia era um encontro que dava para meter arqueólogos filósofos antropólogos sociólogos conto comigo conto comigo pronto fica a ideia vamos tentar organizar isso ou algo estás de acordo? sim 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 um grande abraço para todos e muito obrigado Catarina obrigado a todos que participaram a todos que participaram muito obrigado a todos que participaram também a Francine a Francine não é? não estou a enganar-me no nome é que os nomes brasileiros para mim às vezes são um pouco invulgares agradeço o convite e agradeço a SPA e naturalmente a todos os presentes e peço desculpa se não respondi exatamente se não porque não entendi as perguntas mas isto é de facto muita coisa entendeu muito bem e é uma pessoa que sabe imenso e cujas perspetivas são extremamente interessantes e suscitou há uma coisa também para a gente ter que desconstruir no futuro que é esse pensamento de que universalização de mundos ou seja mesmo no mundo ocidental encontramos comunidades com visões muito pouco antropocentas sim sim obrigado Obrigado Catarina Obrigada eu Muito obrigado Bem haja Obrigada a todos